A palavra 472 do vocabulário básico do idioma alemão é um aditivo. Trata-se aqui da palavra klar. 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 E essa palavra tem várias traduções. Depois, nos exemplos, eu vou mostrar para vocês o sentido de uso de cada um deles. Significa claro, limpo, límpido. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês depois nos exemplos como vocês vão usar esta palavra. Para esta palavra, eu tenho agora alguns exemplos para vocês em diferentes sentidos de uso. O primeiro exemplo seria a palavra klar, me referindo aqui a, por exemplo, água. Uma água límpida ou limpa, que na verdade são sinônimos. Então, nós temos aqui um exemplo embaixo. Ou seja, eu quero dizer aqui que a água é limpa ou límpida. Outro exemplo. Agora, aqui a palavra klar, no sentido de limpo, mas me referindo aqui agora ao tempo, ao céu. Então, quando a gente consegue ver as estrelas, a gente também diz que o tempo está limpo. E nesse sentido também, a gente vai usar esta palavra klar, no sentido, no idioma alemão também. Então, um exemplo aqui. Então, eu estou dizendo aqui que não vai ter nuvem, nesse sentido, assim. Tá certo? Então, eu estou dizendo aqui que não vai ter nuvem, nesse sentido, assim. O que nós também podemos usar ainda é a palavra klar, no sentido de durchsichtig, ou seja, transparente. Então, durch significa através e sichichtig é ver, enxergar. Então, enxergar além. Então, nós temos um exemplo aqui embaixo. Das Wasser ist klar. Então, aqui o sentido do meu uso é dizer que a água é transparente. Então, às vezes, a gente tem que observar o sentido de uso desta palavra para entendê-la corretamente. E, por último, a palavra klar também é usada no sentido coloquial. Claro, seria a tradução. Então, nós temos aqui um exemplo, um diálogo. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Eu também poderia dizer, tudo bem, ou tudo certo. Então, seria esta a tradução que a gente pode usar aqui. E a pessoa pode responder. Na klar. Na klar. Na klar. Então, isso é muito usado no nosso dia a dia no idioma alemão. Tá certo? Mas isso aqui é apenas a linguagem coloquial. Tá? Então, eu agradeço muito por vocês terem assistido este vídeo. Eu aguardo agora embaixo vocês escreverem os exemplos de vocês com esta nova palavra. Deem o seu like, se inscrevam aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.